Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, meu povo, antes de começar a falar sobre Fortaleza e Atlético, que pra mim é o melhor jogo da rodada disparado, vou dar duas dicas pra vocês. Primeiro, vamos falar do Wagner. O Wagner que é um belíssimo profissional da área imobiliária em Curitiba, então tudo que você quiser saber envolvendo a questão da área imobiliária, fala com o Wagner, o contato dele tá aqui embaixo, pô, quer avaliação, é pra saber quanto você vai alugar seu apartamento, quanto você vai vender sua casa, quer inventário, é processo de separação, quer comprar ou vender uma casa, quer, pô, enfim, tudo que você precisar nesse quesito, fala com o Wagner, o Facebook dele tá aqui, se inscrevam no Facebook dele, é só apertar um botãozinho de seguir, vai estar ajudando o Wagner, vai estar me ajudando também, o contato dele tá aqui embaixo, qualquer coisa, só mandar um zap ou dar uma ligada mesmo, e também Evolução Pisos, melhor empresa de pisos de todo o Paraná, ela é de Ponta Grossa, mas atende em Curitiba, então se você quer dar um presente, por exemplo, aos seus pais, nesse frio que tá fazendo, irmão, vai lá na Evolução Pisos, compra um piso aquecido, tá reformando sua casa? Cara, é cada piso bonito, que de verdade, eu tô quase encomendando aqui pro Rio de Janeiro, então dá uma olhadinha aqui no site da Evolução Pisos, vocês podem acompanhar a qualidade do serviço também nas redes sociais dos caras, então tenho certeza que vocês vão se surpreender positivamente, beleza? Evolução Pisos, eu, o grande Wagner, agora bora para o vídeo, porque vocês estão aqui também pra falar de Atlético. E gente, confesso pra vocês que dessa vez não vai ter análise tática, mas vai ter uma análise mais conceitual do time do Fortaleza, estudei bastante o time do Fortaleza, e o que eu posso falar pra vocês é mais ou menos o que tá na thumb, é mais ou menos o que tá no título, cara, a gente não pode errar, a gente não pode errar, porque falando um pouquinho do time do Fortaleza, né, o time do Fortaleza tem muitas qualidades, é um time que se posiciona bem defensivamente, é um time que buscou soluções internas que são extremamente elogiáveis, o Lucas Crispim de ala, o Matheus Jussa, Ederson e Felipe flutuando no meio campo, o Iago Pikachu potencializado na outra ala também, você tem o trio de ataque tendo uma liberdade muito maior pra atacar as costas, assim, eles se posicionam atrás do lateral, então a todo momento se busca lançamento pra David, pra Romarinho, pra Robson, então acho que é um time muito inteligente, é um time que se posiciona muito bem, é um time que tem muitas armas pra agredir o Atlético, e é um time que não vem sentindo muito não, jogando dentro de casa, fora de casa, naturalmente se sente mais confortável no Castelão, mas já foi no Mineirão e bateu o Atlético Mineiro, então não vamos achar, porra, velho, a gente vai enfrentar um time que vai sentir jogando na linha da baixada porque não vai, o time do Fortaleza é um time de muita é um time de muita personalidade, eu acho que isso é um pouquinho de uma herança vindo do seu treinador, é um time que vem se mantendo com a cabeça em pé em todo momento quando tá ganhando, quando tá perdendo, vai buscar resultados, não se acanha mas uma característica extremamente relevante desse time do Fortaleza é a pressão, eles buscam pelo erro, é um time que sabe que vai chegar até a vitória acertando em vários momentos, mas também explorando o erro do adversário a todo momento contra o Fortaleza você é forçado a errar, você é forçado a dar um mole e eles vão aproveitar esse mole e vão atacar você com bloco alto, com 4, 5, 6 jogadores aí você vai ter que ser muito bom nessa transição né, pra não deixar eles com superioridade numérica em alguns momentos, então o que eu quero dizer aqui é o Atlético tem que ter uma meta de erro zero no jogo eu sei que é extremamente complicado, mas por exemplo, um jogo que eu acho que a gente pode pegar de exemplo que a gente não errou zero, mas a gente errou muito pouco, o jogo contra o Grêmio não tô falando pra entrar com 3 zagueiros, não tô falando pra se comportar de maneira tão defensiva como foi lá na arena do Grêmio, mas a mentalidade, a concentração que são fatores extremamente importantes dentro de uma partida de futebol elas precisam estar extremamente bem apuradas pra gente não dar mole, e a gente vem dando muito mole nos últimos jogos mole que vem saindo gol, todo mundo sabe o que aconteceu contra a Bahia todo mundo sabe o que aconteceu contra o Atlético Uniense todo mundo sabe o que aconteceu contra o próprio Fluminense foi um 4x1, mas os 20 primeiros minutos do jogo até você ter a mudança de posição de Carlos Eduardo e Canezinho e eu também acho que isso parte um pouquinho de erro de comissão técnica você tinha um Fluminense extremamente superior você tinha um Fluminense extremamente bem posto no campo de ataque por agredir no nosso lado direito a todo momento mas falando como o Atlético pode se comportar também pra agredir esse Fortaleza é um Fortaleza que sofre quando você vai num contra um por jogar com os 3 zagueiros, você tem um conforto de certa maneira mas quando você bota um contra um contra esses zagueiros você acaba tendo uma vantagem então acho que um fator que vai ser importantíssimo vai ser o jogo aéreo eles tiveram o quinteiro expulso contra a equipe da Chape então você vai ter o jogo aéreo a todo momento potencializado então espero que a gente tenha um jogo de mais protagonismo dos nossos laterais laterais que foram importantes contra o Fluminense mas importantes de outra maneira então espero ver o Marcinho e Abner mais agressivos materiais que tem uma importância gigantesca nessa campanha do Atlético se a gente for parar pra pensar basicamente em todos os jogos hoje a gente teve participação de gol de Marcinho ou de Abner ou até mesmo de Kelvin eu acho que se a gente conseguir ter nosso quarteto ofensivo vai ser muito relevante se eu não me engano talvez é a primeira vez que a gente pode ter Babi que também é outra peça importante pra esse jogo pelos lados pela altura pelo posicionamento mas também você pode ter Teranjo, Vitinho e Nicão por trás do Babi ajudando, mudando de posição finalizando, criando o jogo esse trio eu tô ansioso pra ver vou ser bem sincero assim esse trio eu tô ansioso pra ver porque você tem a criatividade do Nicão pelo lado direito a todo momento trazendo a bola pra dentro pra tentar achar um passe do outro lado ou tentar finalizar pro gol o Nicão é um cara que gosta muito de finalizar pro gol inclusive não, errou uma finalização no jogo contra o Fluminense o Vitinho nem se fala mas quero ver um Vitinho mais agudo prendendo o Pikachu o Vitinho precisa ser uma dor de cabeça pro Pikachu deve ser um lado direito ali com o Pikachu e o Tinga o Vitinho, pô, tu precisa infernizar aquele lado obviamente junto com a ajuda do Abner o Abner foi o cara que trocou mais passes com o Vitinho no jogo contra o Fluminense então é um cara que ativa muito o Vitinho traz muito o Vitinho pro jogo isso é muito importante, sabe? isso é muito relevante aí você tem no Teranjo o cara que vai organizar o meio do Fortaleza, um meio de muita pegada de muita pressão, a gente já falou mas a gente vai precisar tanto de um grande jogo do Teranjo pra ser esse organizador que vem sendo como um grande jogo de outras peças também a aparição de um Richard como elemento surpresa esse duelo entre os volantes vai ser muito interessante se eu não me engano vai ser Felipe e o Ederson do lado de lá e Richard e, pô, espero que o Cittadini do lado aqui então dois jogadores quatro jogadores que aparecem bem no ataque quatro jogadores com uma responsabilidade de criação quatro jogadores que pressionam bem quatro jogadores que eu acho que eles acabam até se equivalendo de alguma maneira porque tem muita qualidade tem boas armas ali nesses dois nomes na defesa também Felipe Alves de um lado Santos do outro Felipe Alves ex-atlético eu acredito que eles vêm com esquema de três zagueiros não tem o Quinteiro Tinga, Benevenuto e Tite aí você tem pelos lados também Lucas Crispim e Marcinho do outro lado o Crispim pra mim é um dos melhores jogadores do Fortaleza jogador criativo atua bem com a perna esquerda todo momento trazendo pra dentro mesmo movimento que curiosamente o Marcinho faz o Marcinho recebe a bola ele já se posiciona pra dentro já busca um passe em diagonal pro outro lado como foi o gol do Vitinho após uma inversão do Marcinho então a gente vai vendo algumas situações ver como é um jogo de repertório ver como é um jogo gostoso de jogar que tem muitas alternativas acho que não vai ser um jogo truncado acho que vai ser um jogo extremamente aberto e um jogo aberto não significa um jogo de muitos gols não me cobrem por algo que eu não falei mas eu tô ansioso eu de verdade eu tô ansioso eu gosto de ver o Atlético jogar esses jogos contra a Goianiense contra a Grêmio contra o Fluminense ver uma sequência excelente agora contra Fortaleza, Santos Bragantino o próprio Ceará é um jogo chato de se jogar e depois tem Inter vai ser um mês de belos jogos vai ser um mês assim que o Atlético vai ser exigido ao extremo eu tenho certeza que o Furacão vai dar uma resposta muito maneira na temporada e eu conto com a presença de vocês aqui no canal sempre deixando like sempre se inscrevendo vocês sabem que tem conteúdo todo santo dia ou é live vídeo ou é só vídeo ou é só live mas todo santo dia tem conteúdo aqui se inscrevam deixem like ajudem a gente bombar mais ainda e vamos com tudo pra cima do Fortaleza cara o Vojvoda é bom mas o Antônio é bom também é aquilo que eu bati na tecla ó erro zero porque eles vão procurar nosso erro desde o começo não vamos oferecer ao inimigo o que eles estão buscando então pra cima dos caras e espero que a gente se mantenha cada vez na parte mais alta da tabela porque se o Bragantino tropeçar daqui a pouco dia 10 o Bragantino vem pra arena e a gente vai pra cima dos caras também beleza? tamo junto é nós minha gente